A partir do dia 10 de fevereiro, estamos recebendo 600 mil vacinas da Pfizer. Estamos recebendo dia 20 de janeiro, 6 milhões de vacinas da Butantan, que é a Coronavac. E no dia 10 de fevereiro, a Fiocruz deverá entregar 15 milhões de doses da vacina. Bom, com esse universo, você passa a ter aí 21 milhões e 600 mil vacinas, o que dá para você iniciar um plano nacional de imunização, priorizando pessoas há mais de 80 anos e toda a área do setor de saúde no país. São as áreas mais vulneráveis, como então serão as prioritárias. Só a Universidade Federal de Goiás nos forneceu esse super freezer com a capacidade de armazenar 600 mil doses. Então nós temos aqui uma capacidade de armazenamento extremamente acima daquilo que virá para o estado de Goiás. E é importante que tranquilizemos a população, porque as outras vacinas, seja a AstraZeneca, seja a da Fiocruz, seja a do Butantan, seja a vacina russa, seja a vacina que está sendo desenvolvida também no Japão, todas elas são vacinas que podem ser usadas e transportadas na temperatura de geladeira.